O Santos tem que começar do zero Começar do zero O que seria começar do zero pra ti, Ademir? Dá dois exemplos aí, dá um panorama O que seria pra ti começar do zero? Fazer uma limpa, ter um planejamento Um projeto A limpa que tu fala são pessoas Pessoas e convicção Vou trazer um treinador Pro positivo Independe de resultado, você vai manter aquela filosofia Vou trazer um gestor Que valoriza a base Eu vou manter aquela filosofia Independe dos resultados imediatos Você tem que ter uma filosofia Não é de acordo com o resultado Você muda a direção pra onde você tá indo Aí não, aí não é reconstrução Aí não E o profissionalismo passa por saber Traçar perfil Principalmente De contratar pessoas Do staff como pro campo O Botafogo O Botafogo tem dinheiro, Ademir Mas não é só ter dinheiro, não O Corinthians Pra quem é mais velho Tem mais de 40 Vai lembrar O Corinthians em 85 Tentou montar um timaço Não deu certo Trouxe o Serginho Chulapa do Santos Trouxe o Hugo Deleon do Grêmio Que tinha sido campeão da Libertadores em 81 Trouxe o Lela Que fazia gol até Dar com pau No Curitiba Trouxe o Dunga Que era o volante mais promissor Do futebol brasileiro Que tava no Internacional A coisa não andou O Santos em 2000 Com o atual presidente Inclusive Trouxe Rincon Márcio Santos Galvão Valdir Bigode Trouxe Valdo Edmundo No ano seguinte Não andou, gente Não andou Então não é só ter dinheiro, não O texto lá Tem o seu mérito, sim Eu não gosto dele Acho que ele fala demais Entendeu? Mas tem Faz parte, Ademir Faz parte Mas tem seu mérito, sim Agora O mais difícil é fazer Como o Fortaleza tá fazendo Um planejamento Com convicção Sem dinheiro Esse é o mais difícil ainda Esse é o mais difícil ainda Entendeu? É Fortaleza não tem um avião, né O que ajudaria muito o Fortaleza, aliás Porra Fortaleza, aliás Deve ser uma das coisas Que eles devem sonhar Em adquirir um avião Porque na logística Faz muita diferença E o fretamento no Brasil É muito caro, né Se fretar um avião pequeno Você vai gastar 200 Mil Numa distância menor Do que essa aí Né Porque a de Fortaleza É uma distância Considerável E só até pra Pra valorizar o Botafogo Tem hora e meia de São Paulo, lembra? Isso E até pra valorizar o Botafogo Quem conhecia o Igor Jesus? Eu não conhecia Não Quem conhecia Quem conhecia Digo o grande público, né, Vitor? Sim Quem conhecia o Luiz Desculpa Quem conhecia o Luiz Henrique? Eu Conhecia Porque jogou aqui no Santos Eu achava que ia dar certo Quem que achava que o volante Gregori ia encaixar assim O melhor time O melhor futebol da América do Sul Hã? Tem mais um detalhe A zaga do Botafogo A zaga do Botafogo O argentino Barbosa É Bustos o nome do outro lá? Quem diria que essa zaga dá certo? Hã? Pois é É É o Nelsinho Tem gente que lembra Eu já tinha citado o Barbosa Como opção Quando eu sabia Que era Não tava difícil Tirar ele lá Da equipe Que tava no Libertar Mas O pessoal diz Que eles assistem a live E essa do Barbosa Eles não assistiram O Botafogo Encaixa bem, cara O O Marçal Que tava Que foi bem o ano passado É reserva lá do Alex Telles Alex já Além de tudo Então, Ademir Tem dois pontos aí Desculpa aquela hora Quase que te derrumpriu Bem treinado também, né, Vitor? Não Calma aí O Alex Telles Deu uma brecha Em 24 horas Ele tava contratado Foi isso aí Então, assim Competência administrativa Vamos a outro ponto Porra O melhor jogador do Botafogo O cara que é campeão pela Argentina Campeão do mundo com a Argentina 13 milhões de euros, cara O cara encaixou igual uma luta aí Porra Joga pra cacete Vou te dar um outro ponto O Botafogo Primeiro semestre O melhor jogador do Botafogo O Junior Santos Sabe Se machucionou E o Botafogo em vez Puta, joga pra caralho Poderia ser Desculpa Então Joga pra cacete Decair Em vez do time cair Do time ter Porque perdeu o seu melhor jogador Não Melhorou coletivamente Por quê? Porque tem um treinador bom, Ademir Muito bom Muito bom Então, assim Não é uma coisa só Né, Ademir? Nunca é uma coisa só É um combo É isso, Ademir? É isso Nunca é uma coisa só, bicho Não adianta O tal de Luiz Henrique é bola, Vitor Porra Cacete, velho É o Luiz Henrique Eu vi dois jogos do Botafogo E fiquei impressionado com esse cara Eu passei a ver jogos do Botafogo Por causa dele Eu não sou fã do Igor Jesus, não Não tô dizendo que ele é ruim, tá? Mas não é um cara que eu paro Só pra ver ele jogar Não O Luiz Henrique eu paro Só pra ver ele jogar Mas o Igor Jesus é muito bom Porque inclusive o Tiquinho Não é um bom jogador O Tiquinho É um bom jogo, né, Vitor? Porque o Igor Jesus, Ademir Ademir, é aquele cara O Igor Jesus Ele ganha umas boas E ele Mesmo quando ele erra A maioria das vezes ele erra Tentando fazer a coisa certa, sabe? Ele não é o cara que pega a bola em velocidade Vai pra cima Que nem muitos da história Não, não é esse cara Só que Hoje Nas opções Nós temos centroavante Se tu pensar em dois ou três nomes Ele tem que estar no meio Ele tem que estar no meio hoje Pra seleção, eu digo, né? O Igor Jesus Ele é difícil errar tomada de decisão A gente fala muito de tomada de decisão Aqui Pega o jogo aí de meio de semana Ele acertou todas as tomadas de decisão, cara Impressionante, cara